E por volta dos seis anos eu comecei a ir no Laramara, que é na Barra Funda, que é uma associação de assistência às pessoas com deficiência visual. Foi lá que eu comecei a aprender a fazer as coisas, as tarefas do dia a dia. Eu tinha por volta de cinco, seis anos e aprendi a dobrar roupa, aprendi a fazer essas coisas cotidianas, assim mesmo, armário, arrumar o armário. E eu lembrava que eu gostava bastante de ir porque a gente fazia massinha, a gente fazia massinha com farinha, água, uma coisa bem artesanal mesmo, assim. A gente tinha que voltar com a massinha e deixar ela na geladeira, porque senão ela endurecia e a gente não podia mais brincar com ela. E aí eu lembro que às vezes meus pais, meus irmãos, às vezes eles tiravam da geladeira, eu ficava super bravo e tal. Então era uma brincadeira que eu gostava bastante, a gente ia na brinquedoteca, eu ia... Eu lembro de uma passagem que era quando eu comecei a passar a mão no formato de um jacaré, tinha vários formatos lá de animais. E eu gostava bastante daquele lugar, era um lugar que eu conhecia algumas pessoas, conhecia uma amiga que eu tenho até hoje, inclusive. Então eu tenho boas lembranças do Laramara, assim. Tchau, tchau.